Te mande aí, ainda dá tempo pra gente mandar o seu alô, 99411-7777. Vamos então, com um giro rápido, com várias informações, produção. A gente começa com esse caso, onde três motociclistas ficaram feridos após um acidente durante um ensaio de manobras no Globo da Morte. Os pilotos fazem parte do Circo Broadway, que está em Palmas, na Praça do Bosque. Uma das vítimas foi levada para a unidade de pronto atendimento e passa bem, segundo os responsáveis pelo Circo. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram as quatro motos fazendo manobras. Em um momento, dois motociclistas ficam parados na base do Globo. Quando um terceiro vai fazer a volta, ele se desequilibra e a moto escorrega, caindo por cima dos outros que estavam parados. O próprio nome já diz, né? Globo da Morte. Tem que tomar cuidado, exige muito treinamento e é preciso também um acompanhamento ali de perto. Até não se tem isso com muita constância nos círculos, de um acompanhamento para se alguma coisa der errado, né? Alguém ali, algum médico, algum enfermeiro, alguma equipe de urgência. Na verdade, a maioria dessas apresentações de círculos pequenos não possuem esse tipo de acompanhamento. Felizmente, ninguém morreu nesta apresentação do Globo da Morte. Já gira para mim, porque a gente vai trazer informações agora.